As imagens mostram um rapaz logo após ter saído de uma residência onde havia acabado de praticar um furto. As câmaras de segurança da vizinhança flagraram ele andando pela rua com os pertences das vítimas. O suspeito estava utilizando tornozeleira eletrônica. Casos como este aumentaram na cidade e região. Major Vicente, comandante em exercício do terceiro BPM, deu algumas dicas sobre prevenção. Nós orientamos no início do mês de dezembro a população para fechar sua casa, informar um vizinho, um parente de confiança que vá lá verificar como está a residência. Objetos em veículos que chamem a atenção ou no pátio da própria residência que possa chamar a atenção. Porque ele vai ver uma facilidade em um objeto que esteja em uma garagem ou próxima casa. E isso vai verificar que como ninguém tomou conhecimento daquela situação, pode tentar novamente cometer esse delito na sequência. Então nós estamos orientados e pedimos ainda nesse período do mês de janeiro, fevereiro, período de carnaval que vai se seguir, que tomem os seus cuidados. Trancar bem a sua residência, cuidar dos objetos e valores, trancar. Estale alarme, sistema de segurança. Nós sempre falamos disso, nós não podemos estar na polícia militar, não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. A cidade é grande, as cidades estão crescendo. Esse crescimento da cidade chama a atenção não só para o lado bom da cidade, mas pessoas com mais intencionais acabam vindo, aproveitando esse crescimento que há na nossa região. Então as pessoas tomem cuidado com esse tipo de situação. Então reforce a sua segurança, estale alarme, use câmeras. Vocês podem fazer um monitoramento você mesmo, não precisa ser através de uma empresa de monitoramento. Mas tenha várias empresas na cidade que prestam bom serviço. Utilize esses meios, né? É comum vermos nas redes sociais casos de vítimas de assaltos que reagem e conseguem neutralizar os criminosos. Mas acredite, estes casos são raros. Geralmente, na grande maioria das vezes, quem leva a pior em casos de reação é a vítima. Que muitas vezes, paga com a sua própria vida ou com a vida de familiares. Nós sempre falamos que a questão da pessoa que está sendo assaltada, ela acaba sendo pega de surpresa. O criminoso está já com a arma em punho ou está pronto já para agir contra aquela pessoa. Então o cidadão que se vai reagir, que a gente não recomenda que se faça isso, mas ocorrer a situação, tem a certeza absoluta que a sua reação vai ter êxito. Então, não é tentar tomar a faca em uma pessoa, às vezes a pessoa tem uma complicidade física maior ou tem alguma habilidade de algum tipo de arte marcial ou luta que possa ser utilizada. Mas tome cuidado, não utilize a situação. Objetos, nós sempre falamos, objetos, celulares, dinheiro, isso você consegue recuperar depois. Ou então consegue comprar novamente. Ou então, através de um trabalho da Polícia Militar ou Polícia Civil, através do setor de investigação, consegue recuperar esses objetos. Então, não coloque um objeto de 5, 6 mil reais ou menos que isso ainda, quanto ao valor da sua vida. Então, se for assaltado, entregue os objetos, assone a Polícia Militar, nós vamos tentar, na melhor forma possível, localizar e prender os criminosos. Não reaja, você vai estar colocando em risco a sua vida.